Você que está indo agora, brusquense, que está indo para as praias, tome cuidado, muita chuva, o trânsito está caótico. Só para você ter uma ideia, estou saindo aqui de Brusque, indo para Nova Trento, São João. A fila está aqui no Morro da Upa, até no supermercado Arker da Águas Claras, 5 quilômetros de fila. Para quem está chegando em Brusque, e para quem está querendo sair de Brusque, é isso aí, meu irmão. Ir devagar, ir com fé, com calma, levar uma água, uma comidinha, mas tem somente um líquido que está calor. Estou aqui, deixa eu ver, 40 por hora, menos de 40 por hora. Eu indo de bike, eu vou mais rápido que esses carros que estão aí, com chuva, sem chuva. É isso aí. Manter a calma, revisar o carro. As férias agora, vai ser todo dia assim, muita gente chegando, muita gente saindo. Até o dia 3 vai ser isso aqui que vocês estão vendo. Ou indo para Brusque, ou saindo de Brusque. Não vai ser diferente. Seja no morro, olha, já parou tudo, vão com calma, já parou tudo. Não adianta ligar o pisca-alerta, eu já sei que é fila. Eu já estou saindo, já vi o pessoal chegando. Fila começou lá no Arker, da Águas Claras. Estava chegando aqui no Morro da Upa. Não vai mudar. E também agora para sair está essa fila. Vai até Nova Trento, São João, vai nesse lengue-lengue aí. Não é acidente de carro, é que é muita gente para uma rodovia pequena. É muita gente saindo e muita gente chegando e para tudo. Basta um carro dar uma freadinha, o trânsito para para o completo. Basta o carro só dar uma freadinha numa lombada. E é isso aí que acontece. Então paciência, calma, que todo mundo vai chegar no seu destino. Valeu!